Os pacientes, obrigado por vocês. Antes da pandemia, era assim. De corredor em corredor, de porta em porta, quando ainda era possível olhar os pacientes nos olhos. Sorrir mesmo sem motivos a cada segundo. Beijos na testa. Mas o distanciamento não isolou o bom humor. Primeiro as damas. Hoje, é assim que o grupo faz as visitas, virtualmente. Levando alegria a quem a vida tentou tornar os dias mais tristes. Mas viu, Silmara, você sabe qual é o meu nome? Não sei. Acertou, doutor, não sei. Não imaginávamos, em hipótese alguma, fazer isso agora. Foi uma grande surpresa, assim como toda essa pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, foi uma surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Em meio a tantas surpresas, muitas são boas. Como para a dona Nelly. Ela foi surpreendida durante a quarentena. A filha apresentou sintomas da Covid-19. Mas, graças a Deus, testou negativo. Porém, as duas ficaram isoladas. No isolamento, a grata surpresa, como ela mesma disse. Foi muito legal. Eles vieram pelo celular por nós, falando com a gente e animaram o nosso dia. Segundo este médico pediatra, que também atuou em projetos com médicos palhaços, a empatia está por trás dos benefícios desse tipo de trabalho. Que é se imaginar no lugar de um paciente, numa internação que pode durar dias, semanas ou até meses, numa posição que é de dor, limitação, insegurança pelo futuro. Como pediatra, é fácil perceber na prática do dia a dia a diferença que faz. Atenção, o sorriso, o cuidado de uma criança, na comunicação com uma família. Do ponto de vista das ciências médicas, o trabalho melhora a relação médico-paciente e ainda valoriza a formação humana do profissional. Para o paciente, os benefícios estão relacionados à saúde mental. E aqui mesmo, no nosso serviço de pediatria da Unesp, foi feito um trabalho que avaliou o cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, e observou que, após as visitas dos palhaços, os níveis desses hormônios eram mais baixos, sugerindo um impacto positivo da palhaço-terapia. E é muito bom saber que existem pessoas que se preocupam, né? Não podem estar fisicamente nos hospitais, mas que estão se preocupando com a gente que fica em casa. Foi muito legal. E que eles continuem assim. Tchau, senhora. Um beijo. Tchau, senhora. Um beijo.